Seis horas e cinquenta e seis minutos, a volta pra casa na maior cidade do Nordeste Mineiro é tensa neste momento. Motocicletas incendiadas em Teoflotone, a polícia foi acionada no bairro Teófilo Rocha. Um tiroteio deixou moradores no meio do fogo cruzado. Momentos de tensão em retaliação, motos foram queimadas no Morro do Eucalipto. Você vê imagens recuperadas há pouco, no fim da tarde, início de noite, na maior cidade do Vale do Mucuri. Corpo de Bombeiros e Polícia Militar posicionados no bairro Manuel Pimenta e também no bairro Teófilo Rocha, onde um tiroteio teria dado início em um estabelecimento comercial, em um bar, mais precisamente falando. E a polícia está no Morro do Eucalipto, o corpo de bombeiros também, veículos foram incendiados e a população assustada na maior cidade do Vale do Mucuri. É o assunto de abertura desta edição do MG Record. Ao longo da edição, a gente vai informando a situação em Teoflotone. Teoflotone.